Não há disfarce nesse seu olhar Que estendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu O meu destino foi junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu O meu destino foi junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Não há disfarce nesse seu olhar Que estendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu O meu destino foi junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu O meu destino foi junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Música Música Amém.